A festa de São Benedito é centenar em Poços de Caldas. Foi trazido a imagem dele para Poços de Caldas por um ex-escravo chamado Herculano Sintra e ele foi abraçado pela comunidade. E tanto é que hoje a gente tem o São Benedito também como padroeiro. Além da Nossa Senhora da Saúde, das Águas de Caldas, nós temos o nosso glorioso São Benedito. Ao chegarmos neste local, já temos diversas lembranças da festa de São Benedito, que acontece todos os anos no mês de maio, desde 1904. A festa é de extrema importância para a cultura de Poços de Caldas. Por a festa de São Benedito ser tão importante para Poços de Caldas, O arquiteto Haroldo iniciou em 2002 uma pesquisa para tornar a festa um bem imaterial da cidade. É a partir da comunidade. Nós temos aí, desde o Chico Rei, nós temos a Associação de Ternos e Congos, os próprios congadeiros e o grupo de Caiapós. Então, tudo isso foi levantado, foi conversado em várias reuniões, e todos eles têm, de alguma maneira, a sua participação. Entrevistas com os pádrucos responsáveis. Nós tivemos aí a festa, a própria festa do centenário, com a presença do bispo responsável, que o bispo, na ocasião, então tudo isso enriqueceu muito esse processo. Sônia, que faz parte da divisão de patrimônios construídos da Secretaria Municipal de Planejamento, está em parceria com o Haroldo. Durante essa pesquisa, o que eu pude resgatar foi uma memória riquíssima para a história da nossa cidade, porque ali a gente tem um registro da resistência dos descendentes afro, os afro-brasileiros, a comunidade descendente, que se instalou logo no início da nossa cidade, desde o Herculano Sintra, que lutou, que era um escravo já alforreado, e que lutou para trazer a imagem. Então nós temos mudanças, tanto na parte social, como na parte cultural, muito significativas. A presidente da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós, Lilia, conta a importância da aprovação para tornar a festa um bem imaterial. Muito importante a gente estar conseguindo ter essa documentação, esse registro da nossa festa, porque faz muitos anos que essa festa acontece, é uma festa grande em Poços de Caldas, onde a gente comemora o dia de São Benedito, que é o padroeiro da cidade, que nós temos dois padroeiros na cidade, Nossa Senhora da Saúde e São Benedito. Então é importante que a nossa festa fique registrada, porque, posteriormente, as pessoas podem saber mais sobre ela.